Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu fiz um vídeo aí e fiz um vídeo aí, um emaranhado, começou por aqui, olha, já terminei o emaranhado. Agora meu esposo tá tirando alguma árvore ali, mas essa aqui vai ficar, vai ficar aqui, porque nós vamos fazer esse cambão aqui do galinheiro, pessoal. Esse bão aqui, ó, bem espaçoso, ó, com cobertura, divisão, vai ficar bom, né? Aí já limpei aqui, ó, pessoal. Limpei quer dizer, o chão ainda vamos tirar essas galhadas, mas tá tudo, ó, limpo ao redor, tá vendo? Aí eu, depois a gente vai desmatando mais na frente, mas aqui, ó, tá tudo limpo, pessoal, ó, tá tudo limpinho aí, ó. Vai ficar tudo limpinho assim, ó, tá vendo? Esse aqui tudo, tá tudo no chão, só pra arrastar e botar no toeiro ali. Aí, ó, tá vendo? Até aqui, ó, desmatamos tudinho, ó, cerca aí, ó, ó, tá vendo? Até ali, ó, aí, ó, aqui só é limpar isso aqui, tirar esses motores aqui, essas galhadas e ir mais pra frente pra limpar, mas aí é proporção, com a proporçãozinha do tempo, mas pior aqui, que a gente já passou, é esse pedaço aqui, que nós vamos, que limpamos pra fazer o galinheiro, hoje foi o dia produtivo.